Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com o Planet Zoo, dando sequência ao nosso modo desafio. No episódio passado a gente começou a construção do nosso zoológico e deu para criar esse primeiro recinto aqui, que é o dos pavões, que fica bem na entrada. É aquele recinto já para agradar o público, mas que também não traz nenhum dos animais principais do zoológico. As pessoas já estão ali observando os pavões aqui de cima, botei essa escadinha, as pessoas daqui de cima conseguem ter uma bela visão dos pavões. Vamos dar uma olhadinha neles, está aqui deitadinho o macho, a fêmea está bem ali na sombra do lado dele e tem outro macho mais lá atrás. Uma coisa importante que eu esqueci de fazer foi botar aquele negócio de doações. Então vamos aqui em, acho que em instalações, aqui, caixa de doações, vamos lá, vamos botar uma bem aqui assim. Pronto, uma caixa de doação, uma coisa importante porque eu estou bem ruim nas finanças. E uma outra coisa importante também é a gente botar agora uma lanchonete, porque as pessoas gastam dinheiro com isso. Então é importante botar aquela largura de 10. Vamos seguir aqui a nossa viagem, nosso caminho. As pessoas passam pelo pavão e vêm parar aqui. Vamos ver quais animais a gente já tem disponíveis aqui para a gente adotar Crocodilo é um bicho bem bacana Gaviel só tem um Gnus e Hienas Hiena também só tem duas Lobo é um outro clima Panda vermelho Pangolim, pangolim tem aqui, temos alguns pangolins Eu vou garantir logo mais uma pavoa aqui Rinoceronte indiano, acho que é uma boa Vamos fazer isso Vamos adotar uns rinocerontes indianos, tem um casal aqui Ih, já expirou o anúncio, sei lá Não deu Aliás, eu não tenho esse dinheiro É um crédito de conservação, eu não tenho esse crédito Então eu não posso pegar os rinocerontes indianos ainda Mas o pangolim, eu posso Vamos adotar um casal de pangolim Não tem casal, esse aqui precisa de um dinheiro que eu não tenho É difícil, hein O jogo não é fácil não, é um jogozinho bem difícil Nível de dificuldade é alto Inhala, hiena, eu quero alguém que eu possa formar casal Gnu, por exemplo Gnu de calda branca Já expirou, anúncio expirado Vamos atualizar Atualizei a lista Ainda tem isso Os anúncios expiram rápido Agora só tem pangolim macho, não tem fêmea O negócio é bem, bem difícil Tartaruga gigante de galápagos Vamos Vamos fazer um recinto para uma tartaruga gigante Vamos lá Vou pegar aqui um macho Vamos ler sobre ela Vou dar um pause Vamos ler sobre a tartaruga gigante de galápagos Tartaruga gigante de galápagos É uma espécie de tartaruga nativa das ilhas galápagos Que pertence ao Equador aqui na América do Sul Que não está presente em nenhuma outra parte do mundo Essa tartaruga tem dois tipos As de casco em formato de sela E as de casco em formato de redoma As duas variantes tem um casco marrom acinzentado fosco E uma pele escamosa cinza As primeiras tem pescoço alongado e vivem em planícies secas Enquanto as segundas tem pescoço curto e vivem em planaltos úmidos Então o habitat é bem diferenciado entre as duas Ambas podem atingir dimensões gigantescas O macho em média pesa 272 a 317 kg de tartaruga E a fêmea vai até 181 Vamos ver aqui Bioma é floresta tropical Beleza A gente já tem uma floresta tropical Vamos ver o limite mínimo aí Um macho e até 3 fêmeas Então é isso Vamos aqui pegar então Essa tartaruga Cadê? Vamos lá Vamos lá Cadê ela? Tá aqui Tartaruga Um macho E até 3 fêmeas Então vamos adotar o macho E vamos adotar duas fêmeas Pronto Vamos fazer um recinto Bem aqui assim Do lado do pavão Pena que tá de noite agora De noite aí complica um pouquinho Eu vou dar play Pra ver se amanhece Vamos botar aqui um Resistência 1 Resistência 2 Vamos botar de madeira Vamos fazer um recinto Meio parecido Já que também é floresta tropical Um pouquinho maior Acredito que tartaruga Não precisa de tanto espaço Assim Então acho que esse tamanho Aqui tá legal Pra tartaruga gigante De Galápagos Vamos botar aqui Um caminho Que sobe Qual foi o tipo De piso Que eu usei aqui Esse de pedrinha Né Vamos A largura Botar a largura mínima Não deu Vamos ver se aqui Dá pra dar A curvinha Deu Ficou Deixa eu ver se aqui Ficou na altura certa Ficou na altura certinha Vamos fazer Vamos fazer Dar uma curvinha Legal aqui Ai meu Deus Ai meu Deus O dinheiro Pronto Pronto Já chegou No chão Esse trecho aqui Não ficou legal Pronto Agora sim Consertei o piso E vamos continuar Com o caminho Largura máxima Largura máxima Não 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 quero que una Pronto Agora a gente vai pegar Vamos fazer Vamos fazer um outro caminho Aqui menor Feito desse cascalho E pronto Unimos ali Já temos aqui A área das tartarugas Agora vamos botar A entrada dos funcionários Uma porta de madeira Tá aqui Porta de madeira Já é Já tem Vamos botar um laguinho Bem pequenininho Eu acredito que elas não precisam Não precisam de muito mais do que isso Botar um lago aqui Com formato interessante assim Vamos lá Água Tá aqui As tartarugas vão viver em volta Vamos lá Natureza Vamos filtrar aqui Para bioma Tropical Do continente América do Sul Então Vamos botar aqui Umas palmeirinhas De açaí Vamos botar um coqueiro aqui Coração de boi Vamos botar essa planta Bem aqui assim Coração de boi Essas plantas aqui também São bem legais Ipe amarelo Ipe amarelo Isso aqui é do Brasil Legal Vamos botar um ip amarelo Apesar de que ela não é uma tartaruga Que tem no Brasil Vamos botar aqui um ip amarelo Bem aqui E um aqui mais chamativo Aqui assim Fica bem bonito Tamarindo Botar uma suma Uma só para dar Aquela sensação mesmo De floresta tropical Bem aqui Vamos nas rochas Rocha de floresta tropical Vamos botar uma Bem aqui assim Agora o que que é necessário Para eles viverem Vamos lá Habitat Alimento Vamos ver qual que serve para a tartaruga Isso aqui é tudo carnívoro Aqui são herbívoros Tartaruga gigante Lápagos Vamos botar o médio Bem aqui assim As pessoas vão ver Vamos botar Um negócio de água Apesar de ter o lago Vamos botar uma aguazinha Para ela Bem aqui Que as pessoas vão ver E vamos Interação Vamos lá Vamos ver o que que tem De interação Interação A gente não tem nenhuma ainda Então vamos trazer As tartarugas logo Vamos mandar Trazer E vamos botar também O pavão Fêmea Para o recinto Lá E claro Vamos também Botar o negócio De doações Aqui as doações Vou botar bem aqui Uma Olha aí Estão chegando Vamos dar uma olhada Momento Bem bacana Entrou Chegou Chegaram duas São três Vamos dar uma olhada Nela Cara É muito linda Essa tartaruga Olha o tamanho Disso Só que elas estão Andando juntas Elas tem que se separar Vamos lá Para ficar bacana Esse aqui é o macho Com certeza Vamos ver se ele é o macho Até que está 58% Não está tão ruim É porque o enriquecimento De entretenimento A gente não tem nenhum Ainda A gente tem que pesquisar Isso Então não tenho Como ter isso Habitat Dá para melhorar O terreno Vamos lá Vamos no terreno Eles tem Eles precisam De mais grama curta Menos grama longa Vamos lá Grama curta Pronto Grama curta Ficou boa A grama longa Eu também tenho que tirar Eu também tenho que tirar Pronto Ficou tudo bom Foi simples Ferimento Quem que se feriu Como que se feriu Amigo Se feriu De que Como Você é uma tartaruga Nem andar rápido Você anda Bem O veterinário Já vai levar ele Lá para o posto Veterinário Para tratar Esse ferimento E olha aqui Vamos dar uma olhada Aqui nas tartarugas Olha as pessoas Já estão lá em cima Observando Elas levam um tempão Para chegar em qualquer lugar Olha as pessoas Olhando lá em cima Vamos dar uma olhada Nessa outra câmera Olha as pessoas chegando Um grupo de pessoas Bem grandonas Chegando ali Espero que as pessoas Doem Doem Muito dinheiro Para a gente começar A arrecadar aqui Legal Já são duas atrações No nosso parquinho Olha aí Estão doando dinheiro Eu vi Neguinho Despejando dinheiro ali Excelente Para finalizar Vamos botar um bar Bem em frente Aproveitar que tem banquinho Tem banheiro Tem tudo aqui Instalações Para visitantes Cadê Loja 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 Produtos Oficiais Bebidas Está aqui Galera tem sede E quem tem sede Pede Gulp Beba Gulp Gulp Refresca Gulp É uma delícia Vamos botar Vamos botar O quiosque Aqui do Gulp Deixa eu separar Uma posição bem bacaninha Vamos botar assim Meio de ladinho Fica legal Depois aqui A gente bota Muita vegetação Eu não vou botar Eu não vou botar ainda Para economizar dinheiro Vamos botar um pouquinho Só um pouquinho Natureza Floresta tropical Vamos botar um bambu Vamos botar um bambu Um bambu mais fininho Cadê o ip amarelo Ip amarelo É lindo Vamos lá Vamos botar um ip amarelo Aqui Olha aí Que bonito E aqui A gente bota Essas Plantas Bem bonitas Também Pronto A gente bota Aqui a vegetação Aqui assim Falta só uma árvore Estou sentindo falta De uma palmeira E de uma árvore Uma palmeirinha Aqui Vai ficar bem legal E uma suma Uma gigantesca Aqui atrás Só para dar o toque De floresta tropical E está pronto Aqui o nosso Gulp Refrescos O pessoal ainda Não está indo lá Tomar Não sei por que Vamos botar O banquinho Pronto Lixeiras E luz Câmera de segurança Onde é que tem iluminação Transporte Alto-falantes Luz E água Não Gozado Cadê Não alimente os animais Isso aí tem que ter Essas placas Gozado Não tem poste de luz Ainda não Depois a gente bota E é isso aí Pessoal O vídeo É impressionante Não dá para Tempo de fazer Muita coisa Como em tempo real Eu vou fazendo aqui Junto com vocês Eu faço uma coisinha Já se vai meia hora Brincando Então o vídeo de hoje Infelizmente Vai ter que ficar por aqui Mas o nosso zoológico Está ficando já Muito bonitinho Eu estou preocupado Com essa parte financeira Que não está muito legal E é isso aí galera Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Valeu